O mistério dos sons extraterrestres que assustou os astronautas e foi enterrado pela NASA por muito tempo. Em maio de 1969, a humanidade fez grandes progressos na indústria aeroespacial. A espaçonave Apolo 11 pousou oficialmente na Lua após um longo período de preparação. Dois astronautas americanos Neil Armstrong e Buzz Aldrin fizeram história após pousarem no misterioso planeta. Mas de repente ouviram um som muito estranho. Na verdade, Neil Armstrong e Buzz Aldrin não foram os únicos que ouviram esse som. Antes disso, a Apolo 10 também viveu esse momento especial. Os três astronautas da Apolo 10 ficaram assustados ao ouvirem um som estranho enquanto voavam atrás da Lua. O ponto comum é que os astronautas podem ouvir sons quando perdem o contato de rádio. As pessoas que vivenciaram esse sentimento ficaram muito confusas sobre relatar ou não o incidente a NASA. A Fox News revelou que um dos astronautas comentou, esse som é como uma espécie de música extraterrestre. Sua origem é um mistério que ninguém ainda descobriu. As informações sobre o estranho som foram mantidas em segredo pela NASA por muito tempo. Sabe-se que os documentos a respeito estão lacrados há muitos anos. Em 2008, quase 40 anos após os eventos acima terem acontecido, a NASA decidiu divulgar a fita informar a humanidade sobre esse som. Marcos Climbing Do you like some more brownies? No. I'll push these days a little hungry. Audio music even sounds outer spacey, doesn't it? You hear that? That whistling sound? O que é isso? É, parece que, você sabe, outer space-time music. Ei, Tom, é sua insulação all burned-off aqui na fronte da sua janela aqui? Sim. Minha é tudo burned-off. E aí, está aqui, onde é, John? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você vai ficar prestado no futuro, Gino. Você vai ficar com um pouco de grape juice. E aí? . 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 Orbitos, Terc, are fantastic. . 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 o sidelão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yeah, I got it written down. AOS for us is 102.25. Okay, 40 minutes, babe. I got to connect ascent batteries. Okay. Okay, stand by. That's one and three. High voltage off reset. That's one. Two. Boy, that sure is weird music. It's a whistle, you know, like an outer space type thing. So, you know, like an outer space. Okay. And I love it. That's one.